E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gabriel aqui na área e hoje eu vou trazer um assunto muito delicado que é o desemprego, é um momento muito complicado na vida das pessoas, é um momento que nunca ninguém gostaria de passar através dessa dificuldade que é o desemprego. A primeiro momento ela assusta, ela traz incertezas, a gente fica meio impactado. Porém galera, essa fase do desemprego é a fase onde você como profissional deve se fazer uma análise muito profunda, uma reflexão muito profunda e começar a desenvolver raciocínios, começar a desenvolver comportamentos, começar a desenvolver atitudes diferentes das que você tinha quando você estava empregado. O momento de desemprego, embora seja um momento terrível, é um excelente momento para a gente começar a entender como que nós profissionais devemos melhorar ainda mais as nossas capacidades, as nossas habilidades para se recolocar no mercado de trabalho. São nesses momentos de dificuldade que a gente consegue crescer, que a gente consegue buscar forças que às vezes nem nós acreditamos que nós tivéssemos. Então, agora é a hora da reflexão, agora é a hora de a gente começar a mudar de atitude, de a gente entender como que funciona o mercado profissional. Antes de mais nada, o que é o desemprego? O que ocasiona o desemprego, né galera? A primeira atitude que ocasiona o desemprego é a substituição da mão de obra humana pela mão de obra maquinário. Ou seja, eu prefiro colocar uma máquina para fazer o trabalho do que o ser humano. Isso foi muito evidente lá na Revolução Industrial, onde você tinha um desemprego em massa e a substituição de mão de obra humana pelaquele maquinário pesado industrial. Esse tipo de atitude, ela aumenta a produtividade de uma empresa, aumenta os lucros da empresa e o gasto inicial é alto, mas isso vai se diluindo conforme o tempo vai passando. Porque as máquinas, elas trabalham 24 horas, as máquinas não precisam ter a sua carteira assinada, as máquinas, elas não precisam de descanso, elas produzem o tempo que for preciso. Já o ser humano não, o ser humano ele precisa descansar, ele precisa ter a sua integridade física preservada, ele tem que cumprir com uma certa hora, uma carga horária de trabalho. Porém, nós não devemos culpar o sistema, e sim as nossas próprias habilidades. Por exemplo, hoje vocês sabem que precisa estudar para operar as máquinas. Antigamente não existia máquina, os próprios trabalhadores, através da sua mão de obra, trabalhavam para conseguir o seu sustento. Milhares deles foram desempregados para a chegada dessas máquinas. A partir daí, você precisa ter o senso de evolução, o senso de aprendizado, o senso de vontade, de querer mudar, de querer prosperar para se recolocar no mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, faculdades de grandes bandeiras já estão anunciando o seu curso superior de youtuber. Olha só galera, até 5 anos atrás, até 2, 3 anos atrás da data de gravação desse vídeo, não existia essa profissão, hoje já é uma realidade, regulamentada, certificada. Então, para vocês verem como o mercado de trabalho muda. Outro fator importante que contribui para o desemprego, galera, é a baixa taxa de escolaridade. Infelizmente, esses novos profissionais que estão vindo para o mercado de trabalho, que hoje encontram-se desempregados, não concluíram seus estudos primários, seja o ensino fundamental, o ensino médio. E isso vai ocasionar problemas na hora de você disputar uma vaga com quem concluiu os estudos. E, obviamente, você vai ter pela frente pessoas que foram além dos estudos básicos de formação profissional e fizeram um curso técnico, por exemplo. Fora isso, você vai encontrar pessoas que terminaram a escola primária, a escola básica, fizeram o seu curso técnico e têm uma grande experiência na área de atuação. Fora isso, você vai ter pessoas que terminaram o seu estudo básico, pessoas que terminaram o seu estudo técnico, pessoas que têm muita experiência no mercado de trabalho e pessoas que se formaram na faculdade. Então, olha a quantidade de pessoas, de profissionais que nós temos pela frente que são altamente capacitados e que são desempregados. E aí você deve estar se perguntando... Mas, Gabriel, se essas pessoas estudarem, se essas pessoas têm bastante experiência, por que encontram-se desempregadas? Galera, a resposta é simples. Porque além da substituição de mão de obra por máquina, além da baixa escolaridade das pessoas, existe um terceiro fator que contribui pelo desemprego, que é a economia. Se a roda da economia não gira, galera, não existe empregabilidade. Se a roda da economia não gira, as pessoas não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Existe uma série de fatores que contribuem para o desemprego. E uma vez que a gente consegue fazer a leitura de tudo isso, galera, isso nos desperta, isso faz com que a gente pense em estratégias para se recolocar no mercado de trabalho. E é justamente esse tema que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. A gente precisa analisar o desemprego para fazer uma leitura disso, tirar aprendizados, e através dessa leitura, desses aprendizados novos, a gente se recolocar no mercado de trabalho. Reflita sobre isso. Veja o que você precisa mudar nesse momento que você está fora do mercado de trabalho. Veja o que você precisa desenvolver, despertar com uma habilidade profissional dentro daquele ramo de atuação que você está acostumado. E, claro, abra-se para aprender coisas novas, ferramentas novas, nichos novos de mercado. Porque quanto mais flexível for um profissional, maior a chance de ele se recolocar no mercado de trabalho. Então, reflita sobre isso, galera. Pensa nas atitudes, nos comportamentos, que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns comportamentos, habilidades, que vai ajudar muito na hora da empregabilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá um joinha, se você gostou, avalia com um like. Galera, eu não sou nenhum consultor profissional formado no mercado de trabalho, nada. Eu sou um professor que faço uma leitura muito crítica sobre o mercado de trabalho e tento, da maneira mais espontânea, mais de coração, poder contribuir com vocês que, de repente, precisam de algum tipo de ajuda no mercado profissional, no mercado de desenvolvimento de habilidades, né? Para se recolocar no mercado de trabalho, tá bom? Espero que vocês aceitem as sugestões, que tenham gostado do nosso conteúdo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, fiquem bem!